Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenho E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Goku da Akatsuki Isso mesmo, pediram bastante esse desenho aqui no canal, tá pessoal, para fazer o Goku da Akatsuki Porque eu já fiz desenho numa live, o pessoal curtiu bastante a live do Goku da Akatsuki Então vamos fazer hoje ele aqui passo a passo, ok? Vamos usar um lápis HB2 da Maped, uma canetinha Nankin da Unipin para fazer a parte da arte final, tá? Uma borrachinha e um apontador Ah, vou usar também, vou usar uma Magic Color, tá? Uma canetinha preta para fazer a parte de pintura do cabelo e a pintura da roupa dele também Com mais enrolação, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que é importantíssimo que você se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder os três vídeos ou mais que eu posto todos os dias aqui no canal Diogo Desenho Ok? Então vem para o vídeo Vamos lá então pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo para começar esse desenho aqui é começar com um circulozinho Mais ou menos aqui assim, vou talvez mais embaixo, pessoal, para não fazer a parte do cabelo dele também Faz um círculo aqui assim, tá? Lembrando que é o Goku com um Hinegan e um Sharingan também, tá? Então ele é um Goku, já da Akatsuki, mas também com esses Hinegans e Sharingans, né? Que são os olhos com poderes, né? A gente faz um circulozinho e agora colocamos uma linha nesta região aqui, ó Beleza? Colocamos já uma linha aqui também para dividir aqui a parte do rosto, tá? Então aqui vai ficar os olhos dele Nesta parte de cá, pessoal, a gente já coloca uma linha aqui, ó E esta linha vai subir, ó, mais ou menos aqui assim, tá? Para fechar a primeira base do olho aí, a gente faz uma linha para cima de novo, ó E esta linha vai subir e começar a afinar aqui nesse cantinho, tá? É só você ir pausando o vídeo aí, fazendo devagarzinho, que você consegue, tá bom? Aqui nesta linha de baixo, pessoal, a gente vai puxar Ah, mais ou menos aqui assim, a gente puxa uma linha para cá E esta linha de cá, ela vai subir, ó, para fazer a parte do olho dele Como a gente vai fazer um Sharingan aqui, né? Um Mangekyou Sharingan A gente faz um círculo um pouco maior Ele encosta um pouco aqui embaixo E passa aqui assim, ó Beleza? A gente faz um ponto aqui Outro ponto aqui também Mais um aqui E outro ponto aqui também Para o nosso olho do Mangekyou Sharingan aí Faz mais uma linha aqui para a Sigma E agora vamos fazer outra parte do olho, tá? Como ele está com o rosto assim de lado Pessoal, essa parte de cá vai ser maior, tá? Por conta da perspectiva do olho, né? Coloca uma linha aqui Esta linha vai subir, ó Da mesma forma também, tá? Já subiu aqui assim, já faz um pequeno cortezinho para cá Aqui a gente vai dar um corte para cima Ok? E puxamos esta base aqui mais afinada agora, ó A parte do olho aqui A parte da sobrancelha, na verdade, né? Feito isso, então, a gente faz uma linha aqui, ó Para baixo, tá? Que é um pouquinho maior que esta daqui A gente vai levar esta linha para cá também Ok? Feito isso, então, pessoal A gente vai puxar agora uma base E fazer a parte do ponto aqui do olho A gente faz um ponto pequeno Como é um Rinnegan, né? Faz um ponto pequenininho A gente faz um outro círculo aqui dentro deste círculo A gente faz um círculo maior Colocamos mais um aqui também Ó, nesta base aqui Depois de aumentar um pouquinho mais esta base do olho aqui, ó Colocar mais um aqui também, ó E mais uma linha aqui em cima também Para a gente formar aí este Rinnegan, né? Maravilhoso aí Do Naruto, né? Do anime Naruto, na verdade, né? Mas o olho é do Goku, tá? Ok Colocamos agora três traços aqui Acho que é três ou dois É de dois Um E dois Beleza Na base de carne Vamos colocar o nariz aqui já também, pessoal Colocamos o narizinho aqui, ó Uma linha para cá A gente desce uma voltinha aqui Faz como se fosse um triângulo Só que não tão triângulo assim, ó Beleza? Tem que entender, né? Aqui a gente faz mais uma linha E vai descer esta linha assim, ó Parte da boca do Goku, tá? Bem na base de cá agora A gente puxa uma linha aqui Mais ou menos Já puxamos aqui a base do rosto dele, tá? É meio triangular assim mesmo A gente vai descer aqui, ó Desceu aqui assim Beleza A gente já pode cruzar uma linha aqui embaixo Aqui vai ser a parte do Do manto da Katsuki, né? É um manto muito bonito Diga-se de passagem, né? Aqui a gente vai encaixar esta linha aqui Ó, mais ou menos aqui A parte do rosto Ó Descemos uma linha para o cabelo aqui já Passando pela sobrancelha, tá? A gente leva mais uma linha agora Um pouquinho mais lá para cima Esta linha vai mais ou menos até aqui assim, ó Bem no final do círculo Que a gente fez no início, lembram, né? Aqui a gente vai puxar esta linha para cá agora Esta linha passa aqui, ó E entra dentro do renegão aqui, pessoal Tá? E aqui assim a gente vai sair Próxima linha de novo Para cá, ó Mais ou menos isso, tá bom? Feito isso, então A gente vai puxar o quê? Uma linha agora aqui Uma pequena curva Puxa a linha para cá E vamos sair uma outra linha Para o cabelo aqui também, ó Vai levar esta linha aqui Colocamos mais uma aqui assim Ok? Já puxamos a orelha aqui No formatinho da orelha, ó Linha para cá A linha vai descer aqui assim, ó É meio triangular também um pouco, tá? Puxamos a linha para cá Ok A gente coloca uma linha Curvada Vai pausando o vídeo aí, pessoal Que você consegue, tá? Colocamos mais uma linha aqui também Faz uma voltinha para a outra parte da orelha E encaixamos aqui, ó Ok Tá estranho ainda? Tá estranho ainda Por enquanto Mas vai ficar bom, pessoal Só dá um rampinho aí A gente coloca uma linha aqui E agora descemos a parte do pescoço aqui, ó Aqui tem o manto, né? A gente faz uma linha para o manto aqui primeiro Já colocamos esta linha aqui para baixo, ó Mais outra linha no lado A gente pode baixar um pouquinho agora aqui, ó Leva a linha para cá E já vamos cruzar esta linha para baixo também Na base de cá a gente pode fechar a linha aqui também Já fechamos uma linha aqui, ó Linha debaixo do ombro, tá? Para cá E aqui a gente pode estar finalizando aqui a parte do ombro do personagem Embaixo a gente pode cruzar uma linha também Ok Leva esta linha da parte do manto aqui Esta linha vai vir até aqui assim E na base de cá a gente faz a outra parte do ombro também, ó Uma linha para baixo aqui E finalizamos a outra parte do ombro Vamos focar agora no olho do Goku aqui, tá, pessoal? No olho e no rosto, né? A gente vai colocar aqui na parte de cá A parte do... aquelas linhazinhas que tem no rosto dele, tá? Beleza Aqui também a gente faz, ó Bem fácil de fazer, a gente faz uma linha para cá E outra vai completando outra, ó Cada uma vai completando uma vez, ó Da forma Beleza Colocamos uma linha aqui e outra aqui assim Parte do cabelo agora, então Aqui a gente puxa uma linha Beleza A linha vai subir aqui Mais outra linha lá para cima Ok Fechamos esta linha para cá Mais uma linha aqui A gente vai levar este cabelo agora um pouquinho mais ondulado, assim, ó Levando esta linha para cá também E um do lado também, ó Anduladinho aqui Mais uma linha aqui assim Desceu para cá Mais uma Pouquinho menor agora, tá, pessoal? Aqui E aqui assim, ó A gente vai encaixar a parte redonda Aquela parte circular da cabeça dele, tá? A gente faz uma linha aqui Nesta região Colocamos agora uma linha para lá, ó Ok Descemos aqui de novo Aqui a gente faz uma outra parte do cabelo Um pouquinho maior, tá? Até perto da orelha aqui E perto da orelha a gente vai puxar a última parte, tá? Que é uma parte um pouquinho menor, ó A gente encaixa aqui Beleza, pessoal Temos aí já o cabelo pronto A gente faz mais uma linha aqui Com fio de cabelo, tá? E aqui a gente faz outro fio de cabelo também Só que vocês podem ver Que ficou bem estranho, né? A questão aí do olho do personagem, né? Por quê, pessoal? Geralmente o olho dele é mais para o lado de cá, né? Então a gente vai fazer o quê? Como o Rinnegan não ficou legal aqui Nem o Sharingan Deixa eu fazer assim Deixa eu apagar um pouquinho aqui Vou baixar um pouquinho mais para cá Esse olho, então, agora Encaixa aqui Normalmente do olho do Goku, né? Descei esse Rinnegan mais para cá agora Aqui é o Sharingan, na verdade, né? Aqui, beleza Colocamos o ponto aqui, então, tá? Foi um erro de cálculo também, né, pessoal? Eu achei que Ia ficar melhor lá para o lado de lá Mas ficou melhor para cá A gente faz o Rinnegan O Sharingan aqui, então E aqui a gente termina aí o Rinnegan Lógico que agora não vai ficar Não vai ficar muito legal, pessoal Porque geralmente não é esse olho Que a gente está acostumado a ver no Goku, né? Mas agora eu vou fazer a arte final deste desenho E assim que eu finalizar o desenho aqui Eu já volto para a gente estar colorindo ele Você vê que vai ficar bem legal com a coloração, tá bom? Então não sai daí Que eu já volto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é isso aí, pessoal Finalizamos aí o Goku Eu já resolvi fazer a coloração já de uma vez, pessoal Porque senão o vídeo ia ficar muito longo realmente mesmo, tá? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece, pessoal Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos, ok? Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo